Música Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Música Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Que sou, aqui estou, aqui está? Obrigado.